Olá, pessoal! Por acaso você já ficou com o olho vermelho, irritado, coçando, com sensação de areia, lacrimejamento, ardência? Já acordou com aqueles cílios bem colados ou então com aquelas crostas, tipo uma caspinha nos cílios? Você já viu isso? Já sentiu isso? Você conhece alguém que já tenha ficado assim? O vídeo de hoje é justamente sobre essa afecção ocular que afeta várias pessoas. Ela é uma infecção crônica, cíclica, ou seja, vão ter períodos de crise, de piora do quadro e vão ter períodos de melhora, de não tantos sintomas quanto nas fases de crise. Você sabe que afecção é essa? Meu nome é Arthur Faracho, eu sou médico oftalmologista. Criei esse canal justamente para a gente estreitar esse relacionamento, para a gente tirar dúvidas, para a gente esclarecer, para a gente poder ajudar mais pessoas a ter uma saúde ocular melhor. Blefarite, por definição, ela é a inflamação das glândulas localizadas na base dos cílios. Essa inflamação das glândulas localizadas na base dos cílios, elas vêm de uma proliferação bacteriana na região exacerbada. Ou seja, essas bactérias que a gente já tem normalmente, elas por algum motivo, elas encontram uma condição ali que propiciam elas a se proliferar de uma maneira maior do que o normal. Então você vai ter um excesso de bactérias e esse excesso de bactérias vai causar essa inflamação das glândulas. Consequentemente, vêm os sintomas. Ardência, lacrimejamento, olho vermelho, sensação de areia, olho seco, aquela coceira que você tem nos cílios ou na pálpebra. Os cílios, quando você acorda, eles podem estar colados com uma secreção espessa ou ter aquele sintoma clássico que todo mundo conhece, que é a caspinha nos cílios. Você vê umas crostas mesmo coladas nos pelinhos dos cílios. Todo o tratamento para blefarite, ele visa o controle da oleosidade da pele. E como é que a gente faz esse controle da oleosidade da pele? Com higiene dos cílios. O tratamento mais feito e mais barato e simples de se fazer é com o shampoo neutro. Aquele shampoo de criança, você bota um pouquinho, pode ser na palma da mão ou até mesmo numa gásia, no algodão, umas gotinhas do shampoo, dilui com água e você vai fazer uma limpeza delicada da região dos cílios e da pálpebra. Não adianta você apertar muito os olhos na hora de fazer essa higiene, porque você vai dar uma escondida, o cílio acaba entrando aqui, a pele vai meio que se dobrando ali da pálpebra por cima do cílio. O que você quer limpar é justamente onde o cílio nasce. Então, você fecha o olho de uma maneira bem sutil e faz uma higiene com aquela, ou algodão, ou gásio, ou até mesmo com o próprio dedo. O ideal é que você faça essa limpeza inicialmente com água fria. E por que com água fria? Porque a água morna, ela estimula o aumento da oleosidade da pele. Por isso que no inverno, normalmente, há o aumento dos casos de blefarite também, porque a gente costuma tomar banho mais quente. E essa água quente, ela estimula a produção de gordura pelas nossas glândulas sebáceas, para avisar a proteção do nosso corpo. Uma outra coisa que pode favorecer a proliferação dessas bactérias são as maquiagens. As maquiagens, principalmente a prova d'água. Esses cílios postiços, hoje em dia, que as mulheres têm colocado muito, também, aquele produto que elas usam para colar os cílios postiços nos cílios naturais, criam ali uma zona de aderência entre o cílio e o outro, que propicia essas bactérias a se proliferar de uma maneira mais agressiva, de uma maneira maior, consequentemente, causando a inflamação das glândulas que ficam ali na base dos cílios, consequentemente, piorando a blefarite. Não é que você não possa colocar os cílios ou a maquiagem, mas tem gente que tem tendência a ter. É aquilo que eu falei. Não é todo mundo que tem blefarite, mas quem tem, tem que tomar um pouco mais de cuidado na hora de fazer o uso ou da maquiagem ou dos cílios postiços. Então, seria conveniente, se você tiver vontade de colocar um cílio ou fazer uma maquiagem um pouco mais assim, você questionar o seu oftalmologista e, se por acaso você não tem blefarite, se você não tem tendência a ter. Como eu disse também no início, a blefarite não tem cura, ela tem controle, ela tem períodos de recidiva e períodos de crise. É uma doença crônica. Ela pode estar, por exemplo, associada com algumas doenças sistêmicas, como a rosácea, como a dermatite seborreica. Então, se você, por acaso, tiver rosácea ou dermatite seborreica, é conveniente que você faça o tratamento com o dermatologista também. Não tem sentido você ficar tratando oleosidade somente dos olhos, sendo que você tem uma condição clínica para tratar que favorece essa oleosidade. Então, às vezes, a gente precisa de um tratamento em conjunto para poder você tratar o corpo de uma maneira geral, tratar as doenças de base que podem estar levando a esse aumento da oleosidade da pele e, consequentemente, essa inflamação da base dos cílios. Uma dica importante para você que precisa usar maquiagem nos olhos e tem o problema de blefarite ou tem tendência a ter blefarite, é não usar demaquilante para você fazer a retirada. Os demaquilantes, eles costumam ser oleosos. Então, se eles são oleosos, eles vão aumentar a oleosidade da pele e, consequentemente, vão favorecer a proliferação dessas bactérias. Existem produtos específicos para você fazer essa higiene dos cílios. Eu falei do mais barato e mais comum que a gente usa, que é o champuzinho de pH neutro de criança. Mas existem produtos específicos que podem ser usados também para retirar essa maquiagem dos olhos, eventualmente, quando você fizer uso delas. Então, seria coerente fazer uma visita ao oftalmologista para saber qual é o produto mais indicado para o seu caso. E, obviamente, para você que usa maquiagem, nunca dormir de maquiagem. Quanto mais tempo você fica com a maquiagem na região dos olhos, mais oleosidade na região, mais essas bactérias vão se proliferar. E quanto mais tempo elas têm para se proliferar, o maior número elas vão chegar e, consequentemente, piora do quadro. Então, o ideal é que você nunca durma de maquiagem. Bom, a blefarite tem algumas consequências. A consequência mais causada por ela é o olho seco. A inflamação dessas glândulas comprometem a produção de lágrima do olho. Então, frequentemente, o paciente que tem blefarite, ele tem o olho ressecado, que dá aquelas irritações, olho vermelho, enfim. Nesse caso, é bem conveniente o uso de um colírio lubrificante para você poder combater isso. Mas, como eu disse, a blefarite, ela é uma doença crônica. Se você não tratar ela de uma maneira correta, ela vai estar sempre causando problemas, né? Ela vai ter aqueles períodos de crise de remissão. Isso, a longo prazo, pode causar problemas um pouquinho mais chatos, que, no caso, seria a triquise. O que é a triquise? A triquise é quando o cílio nasce virado para dentro do olho. Então, você imagina o cílio nascer virado para o olho, que incomoda demais, é bem ruim. Com frequência, o paciente vai no consultório para a gente ficar fazendo a epilação, que é a retirada do cílio, ou, eventualmente, até queimar ali para o cílio parar de nascer. Então, o mais coerente é que você faça o tratamento correto, que você faça um acompanhamento. Então, se você usa a lente de contato, tem esses períodos de crise de blefarite, evitar o uso da lente de contato naquele período, usar mais o óculos e consultar o mais rápido possível o seu oftalmologista. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha ele, dá um like. Se você está gostando do canal, se inscreve. Isso é importante para ajudar. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.